Povo, estamos aqui com mais notícias do Big Brother Brasil Lembrando que tem um paredão pra ser resolvido amanhã Então vamos dar uma olhada nas enquetes Porque ó, pra você que tá aí pensando Ai, Amanda não sai não Brasil, segura que Amanda sai sim E eu vou te mostrar porque a esperança é a última que morre, viu? Vem chegando com seu like Deixa aí aquela moral na inscrição também Vamos que vamos Aqui no site do Vô Talhada, meu povo, olha só No Vô Talhada, Amanda não sai não Mas eu vou te mostrar onde que ela tá saindo, ó Amanda com 23,97 Tá ficando na casa por enquanto A Larissa também com 19,95 E a Domitila ali com 40,37 As três ficam e a Marvila sai Meu povo, esse resultado aqui é das 21 horas, tá? Seguindo aí a bagaceira, nós temos Mais um resultado de enquete aqui do Parcializada Onde fica a Domitila ali com maior percentual 36,78 Depois vem a Amanda com 30,47 Larissa com 22,61 E mais uma vez aqui a Marvila saindo do BBB23 com 10,14 Mas agora é que vem a emoção, Brasil Você tá preparado pra uma coisa dessas? Porque se tu não tá, eu vou te mostrar Olha isso aqui, minha gente Esse momento aqui é histórico, hein? Será que o UOL vai acertar? A enquete do UOL Dando conta que fica A Domitila na casa com 27,09 Larissa com 24,98 Marvila com 24,77 E a Mandinha saindo fora do programa Com 23,16 Adoro! Tô torcendo, tô na esperança E você? Deixa seu comentário aqui embaixo E até o próximo vídeo, meu povo!